Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Deus omnipotente nos purifique do pecado e pela participação na Eucaristia nos torne dignos de participar na mesa do seu reino. A CIDADE NO BRASIL Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos, nós vos bendizemos Nós vos adoramos, nós vos glorificamos Nós vos damos graças por vossa imensa glória Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito Senhor Deus, Corteiro de Deus, Filho de Deus Pai Glória a Deus, nós somos puros E parte a terra aos homens por elevados Vós que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que tirais a direita do Pai Tende piedade de nós Só vós, só vós, só vós, só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Glória a Deus nas alturas E parte a terra aos homens por elevados Amém Ótimo Senhor Deus do Universo Que neste dia pelo vosso Filho Unigénito Vencedor da morte Nos abristes as portas da eternidade Concedei-nos que celebrando A solidariedade da ressurreição de Cristo Renovados pelo vosso Espírito Ressuscitemos para a luz da vida Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém 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 Leitura dos Aptos dos Apóstolos Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo que o João pregou. Deus ungiu com força do Espírito Santo a Jesus de Nazaré, que passou fazendo o bem e curando-o a todos os que eram oprimidos pelo demónio, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez. No país dos judeus, em Jerusalém, eles mataram-no, suspenderam-no na cruz. Deus o suscitou ao terceiro dia, permitir manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas de antemão, designadas por Deus. A nós que comemos e bebemos com ele, depois de ter ressuscitado dos mortos. Jesus mandou-nos pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. É dele que todos os profetas dão o seguinte testemunho. Quem acredita nele, recebe-lhe o seu nome, a remissão dos pecados. Palavra da Senhora. Graças a Deus. A exaltar que fez o Senhor, O Senhor, me resaltemos e nos alegremos. Pois no dia em que fez o Senhor, O Senhor, me resaltemos e nos alegremos. Amém. 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 aspirai às coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque vós morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vós vos haveis de manifestar com Ele na glória. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Afeiçoai-vos à direita de 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 Deus. A CIDADE NO BRASIL 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 Afeiçoai-vos Às coisas do alto E não às da terra Este itinerário Que nos é proposto Pela Palavra de Deus É fundamental Para que a experiência Da ressurreição de Jesus Cristo Continue a realizar-se Na comunidade cristã E em cada batizado Conduzidos pela interpelação Que nos vem de alguém Que nos anuncia Que Jesus Cristo está vivo Ressuscitado E que na Palavra Na comunidade E nos sacramentos É possível fazer A sua experiência Despojando-nos Dos nossos conceitos E preconceitos Para darmos lugar À iniciativa divina Que pela presença Do Espírito Santo Nos conduz À verdade total E entrelaça A nossa experiência pessoal Com a vida de Cristo E deste modo Podemos hoje Continuar a dizer Com o Apóstolo Vi E acreditei Por sua vez Aquele que vê e acredita Torna-se um missionário Desta boa nova Como testemunha Como testemunha dos factos Que identificam a pessoa De Jesus de Nazaré E a luz nova Que o faz reconhecer Como vivo E ressuscitado Mas o testemunho Só será credível Se manifestar valores Critérios E opções novas Se verdadeiramente Peregrinos Neste mundo E interessados Em tudo O que são Os dramas Da humanidade Projetamos Uma esperança nova Que vem De quem vive Não só Confrontado Pelo mundo Mas com os olhos Expostos Nas coisas Do alto Neste contexto Lembramos As palavras Do concílio Vaticano II Que referem Que constituído Senhor Pela sua Ressurreição Cristo A quem foi dado Todo o poder No céu E na terra Atua já Pela força Do Espírito Santo Nos corações Dos homens Não suscita Neles apenas O desejo Da vida futura Mas por isso mesmo Anima Purifica E fortalece Também Aquelas Generosas Aspirações Que levam A humanidade A tentar Tornar a vida Mais humana E a submeter Para esse fim Toda a terra E acrescenta Sublinhando Que sem dúvida Os dons Do Espírito São diversos Enquanto chama Alguns A darem Claro Testemunho Do desejo Da Pátria Celeste E a conservarem No vivo No seio Da família Humana Chama outros A dedicarem-se Ao serviço Terreno Dos homens Preparando Com esta Sua atividade Como que a matéria E captando E captando a missão Que dela nos atinge E compromete Reconhecemos Que procurando O seu fim Salvífico A Igreja Não se limita A comunicar A comunicar A vida A vida divina E espalha Sobre todo o mundo Os reflexos Da sua luz Sobretudo Enquanto cura E eleva A dignidade Da pessoa Humana Consolida A coesão Da sociedade E dá Um sentido Mais profundo À cotidiana Atividade Dos homens Aliás A Igreja Pensa assim Que por meio De cada um Dos seus membros E por toda A sua comunidade Muito pode ajudar Para tornar Mais humana A família Dos homens E a sua história Celebrar A ressurreição De Jesus Cristo Implica Da parte De toda A comunidade Cristã E de cada Batizado Assumirem A missão De testemunhar Pela palavra E sobretudo Com gestos Libertadores A mesma vida De Jesus Cristo Este é o dia Para lançarmos O olhar Para o nosso mundo Para a nossa sociedade E para a nossa cultura E escutar o clamor De tantos homens E mulheres Que atingidos Pelos sinais De morte Procuram uma vida Autenticamente Digna Do ser humano A ressurreição E a vida nova Presente na vida Dos batizados Não é uma teoria Muito pelo contrário É verdadeiramente Uma prática De modo que Colocando a esperança Nos bens futuros Se aplicam Aficadamente Na transformação Do mundo Atual Buscar os sinais Do reino de Deus Desenvolvê-los E torná-los Patentes Para que atraiam E sirvam De apoio seguro Para a humanidade E hoje Eis o nosso compromisso O caminho O caminho que nos leva Ao encontro De Jesus Cristo Vivo E ressuscitado É o mesmo caminho Que nos leva Ao encontro Dos irmãos Para os fazer Sair das trevas Da sua ignorância Da teimosia Da teimosia Da sua soberba Da arrogância Do seu egoísmo E a oferecer A docelidade Do caminho Do amor Do despojamento E da partilha Aberta Pela ressurreição De Jesus Cristo Há um mundo novo Que se abre Através da ressurreição No qual é possível Fazer desaparecer A exclusão A miséria A ignorância A violência As trevas Da inteligência A ausência De Deus E a autorreferencialidade Para desabruxar A alegria E o amor A paz E a partilha Comunitária A comunhão Com Deus E com os irmãos Celebrar A ressurreição De Jesus Cristo É fundamental Para que cada Comunidade cristã Viva e partilhe A missão Com frescura Esperança Vitalidade E entusiasmo Deste modo Damos a expressão Ao lema Da nossa diocese Para este ano Comunidade evangelizada Em comunhão Missionária Façamos com que A ressurreição De Jesus Cristo Atinga a todos E em todos Os lugares Imploro De Nossa Senhora Mãe e Rainha Dos Açores Que se alegrou Com a ressurreição Do seu filho Que lance o seu olhar E a sua benção Sobre todos Os nossos diocesanos Famílias Idosos Crianças Jovens Emigrados Prisioneiros Doentes Excluídos Cultural Social E religiosamente E todos Os que se sentem Destituídos Da sua dignidade humana E nos encaminha Pelas sendas Da evangelização Do mundo De hoje Cristo ressuscitou Aleluia Uma Santa Páscoa Amém Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas Visíveis e invisíveis Creio em um só Senhor Jesus Cristo Filho unigénito de Deus Nascido o Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado Não criado Consubstancial ao Pai Por Ele Todas as coisas Foram feitas E por nós Homens E pela nossa salvação Desceu dos céus E encarnou Pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós Foi crucificado Sopou-se o Pilatos Padeceu e foi sepultado Resuscitou ao terceiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Onde está sentado À direita do Pai De novo há de vir Em sua glória Para julgar os vivos E os mortos E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo Senhor que dá a vida E procede do Pai E procede do Pai E do Filho E com o Pai E o Filho É adorado E glorificado Ele que falou Pelos profetas Creio na Igreja Una Santa Católica Apostólica Professo o seu batismo Para a remissão Dos pecados E espero Ressurreição Dos mortos E a vida do mundo Que há de vir Amém Caríssimos irmãos Irmãs em Cristo Neste dia santíssimo Que o Senhor fez Em que o Espírito Nos torna homens novos Oremos ao Pai Para que a alegria Da Páscoa Se estenda Ao mundo inteiro Dizendo com fé Pela ressurreição Do vosso Filho Ouvi-nos Senhor Pela ressurreição Do vosso Filho Ouvi-nos Senhor Pela Igreja Católica E Apostólica Para que se alegre Santamente Nesta Páscoa E proclame Que o Senhor Ressuscitou Oremos Pela ressurreição Do vosso Filho Ouvi-nos Senhor Por todos os que foram Batizados Para que aspirem Às realidades do alto E deem graças Pelo seu novo Nascimento Oremos Pela ressurreição Do vosso Filho Ouvi-nos Senhor Pela humanidade inteira Para que acolha A boa nova E a aliança Que Deus lhe oferece Em Cristo ressuscitado Oremos Pela ressurreição Do vosso Filho Ouvi-nos Senhor Pelas famílias cristãs Para que o Cordeiro Pascal Que é a nossa vida As alimente Com o seu corpo E o seu sangue Oremos Pela ressurreição Pela ressurreição Do vosso Filho Ouvi-nos Senhor Pela nossa comunidade paroquial Para que cresça No amor a Jesus Cristo E dê testemunho Da sua ressurreição Oremos Pela ressurreição Do vosso Filho Ouvi-nos Senhor Deus Santo Deus da vida Deus Salvador Que na ressurreição Do vosso Filho Deste já o mundo A vitória sobre a morte Fazer-nos viver Ressuscitados com Ele Deixando-nos conduzir Pelo seu Espírito Por Cristo Nosso Senhor Amém A vitória sobre a morte A vitória sobre a morte E pelo Céu Resolva um canto novo Exulta de Almeida Exulta de Almeida A terra entera A terra entera O céu e o índio da morte e da tristeza Somos o Senhor, Jesus, a sua glória Libertar os antigos patriarcas O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza Exultando de alegria pascal Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza O céu e o índio da morte e da tristeza Em nome é do Senhor. Osana, 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 Deus a cruz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho e Nosso Senhor com o poder do Espírito Santo e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja ao celebrarmos o Dia Santíssimo da ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo a carne, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos para que se convertam no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. na noite em que Ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia tomou o cálice e dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faza isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, e que, Senhor, Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma ofrenda permanente, a fim de alcançarmos herança eterna, em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, o Beato João Batista Machado e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade, ao longo da sua peregrinação na Terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo João, todos os Bispos e Ministros Sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de Misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde nós também esperamos ser recebidos, para com eles vivermos eternamente na vossa glória. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, por Ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos, na verdade, filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino, Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós, que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Vós, que sois Deus com o Pai, saudai-vos na paz de Cristo. Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhora, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizem-me a palavra e eu salvo. A nossa Páscoa é Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia! Oh, nova Pasqua, a festa do triunfo, de Cristo morioso, que nos vai nos salvar. Oh, nova Pasqua, a festa do triunfo, de Cristo moroso, que nos vai nos salvar. Aleluia, 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 aleluia. Oh, nova Pasqua, a festa do triunfo, de Cristo moroso, que nos vai nos salvar. A festa do triunfo, de Cristo moroso, que nos vai nos salvar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, nova Pasqua, a festa do triunfo, de Cristo moroso, que nos vai nos salvar. Oh, nova Pasqua, a festa do triunfo, que nos vai nos salvar. Oh, nova Pasqua, a festa do triunfo, que nos vai nos salvar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Amém. 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 Oremos. Senhor nosso Deus, protegei sempre com paternal bondade a Vossa Igreja, para que, renovada pelos mistérios pescais, mereça chegar à glória da Ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Permitam-me que antes da bênção, e integrando a própria bênção também, eu desejo a todos os que estáis aqui, todos aqueles que nos seguem através dos dois canais de televisão, que há bocadinho mencionei, e a quem agradeço também a sua presença, e a todos os jornalistas que tiveram aqui um trabalho suplementar bastante grande, e a aqueles que nos seguem através da rádio também, nestes dois canais que também já referi, que todos aqui, na nossa diocese, e naqueles que estão na diáspora, e são tantos, que tenham um santo, ou uma santa e feliz Páscoa. que Jesus Cristo ressuscitado, e nós temos a certeza que a fé nos dá, e esta comunidade que confessa, durante toda esta história da Igreja, a mesma verdade. Jesus Cristo ressuscitou. Por isso estamos aqui, por isso a nossa esperança está viva, e por isso estamos disponíveis, para depois desta experiência, e juntamente com esta experiência, anunciarmos ao mundo que um mundo novo é possível, porque Jesus Cristo ressuscitou. Por isso quero apresentar estes votos de boas festas, naturalmente a começar pelos aqueles que estão ligados pelo sacerdócio, o Sr. Vigado-Geral, os seus códigos, os seus padres. Mas permitam-me também, dê aqui uma palavra de agradecimento, e ao mesmo tempo de reconhecimento, que é o facto do nosso coro. O nosso coro que teve aqui, nestes dias, um esforço muito grande, para acompanhar, e de uma maneira muito boa, todas as celebrações. E hoje, de uma maneira particular, também, a todos os membros desta orquestra, que nos vieram ajudar. Também muito obrigado a todos vós, e que o Sr. ressuscitado continue a inspirar-vos muito também. Ao Sr. Padre Duarte Rosa, pela sua competência e pela sua dedicação, o nosso muito obrigado também, em todo este seu trabalho, seja na parte musical, seja depois também aqui, em tudo aquilo que é a organização da celebração. Muito obrigado a todos, naturalmente à Confraria, e a todos vós, que, ou estando cá, ou aqueles que nos visitam, também quero ter uma palavra para vós, todos nos sintamos reconfortados por Jesus Cristo ressuscitado. A benção de hoje tem a indulgência plenária, assim é concedida para aqueles que estão com as disposições, estarem na graça de Deus, e estarem a rezar pelas intenções do Santo Padre, e do Bispo da Diocese. Reverendíssimo Padre João Labrador, Bispo da Igreja de Angra, nas Ilhas dos Açores, por graça de Deus e da Sé Apostólica, a todos os presentes que se confessaram e receberam a Sagrada Comunhão, concederá, em nome do Romano Pontífice, a benção com a indulgência plenária. Orai a Deus pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo João, e pela Santa Igreja, nossa Mãe, e procurai viver sempre em comunhão com ela, na Santidade de Vida. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a benção. Neste dia soleno da Páscoa, Deus Todo-Poderoso vos dê a sua benção, e em sua misericórdia vos guarde todo o pecado. Amém. Deus, que pela ressurreição do seu Filho Unigénito, vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória e da imortalidade. Amém. A vós que, terminados os dias da Paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa Eterna. Amém. Por intercessão dos santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, com continuidade de boas festas, idem paz e que o Senhor vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL